Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma semana do Imposto de Renda 2023. Vou trazer aqui uma maneira de simplificar a sua vida agora, nessa hora chata de declarar. Mas a gente tem que olhar pelo lado positivo, muita gente endividada, e se você tá aqui é porque você tá conseguindo investir o seu dinheiro e construir o futuro, tá? O intuito dessa semana aqui é facilitar esses vídeos aqui, ser o mais prático possível, tá? Vou começar hoje, então, falando quem tem que declarar, teve mudança na Receita Federal pra esse ano de 2023. Vou trazer a atualização aqui. Vou colocar, vou começar hoje como declarar renda fixa, tá? Amanhã nós temos declaração de ações. Quarta, fundo imobiliário. Quinta, investimento no exterior. Sexta-feira, criptomoeda. Além de um monte de outros conteúdos aí de tira dúvida bem específico, que vai surgindo ao longo aí desse período de declaração do Imposto de Renda. Já teve dois vídeos, um como calcular preço médio. Vou deixar os cards aqui. E no final vai estar a playlist, tá? De todos os vídeos aqui da Semana do Imposto de Renda. Então, assim, convido você a se inscrever no canal pra acompanhar essa Semana do Imposto de Renda. E conseguir fazer a sua declaração o mais rápido possível, porque ninguém merece ficar aí o mês inteiro apanhando com isso, beleza? Se você é novo por aqui, meu nome é Thiago, eu sou educador financeiro. E o meu intuito aqui é te ajudar com o investimento, a conseguir construir o seu futuro através dos investimentos. E a declaração do Imposto de Renda faz parte disso. O material que eu vou utilizar aqui é o e-book da TMS, que já existe há bastante tempo e ajuda muitas pessoas, porque ele é muito prático. Você vai ver que tem o passo a passo, o print de tela mesmo de onde ir. Ele tá disponível aqui embaixo, tem um download pra você adquirir e não perder tempo aí atrás de informação. Tá tudo compactado nele, beleza? Então, direto ao ponto, vamos pra tela, vamos começar. Bom, tô aqui na tela, tô com o programa 2022, porque eu tô gravando essa série de vídeo antes pra poder facilitar. E a Receita só libera o 2023 quando começa o período de declaração, que esse ano vai do dia 15 de março a 31 de maio. Então, assim que ela liberar, eu devo fazer uma atualização, até porque vai ter algumas mudanças, vamos entender aqui durante o... esse é o primeiro episódio, durante toda a semana. E quando ela disponibilizar essa mudança, eu trago um vídeo específico da mudança. Beleza? Então, esse aqui é o e-book que eu falei em PDF pra facilitar. No caso, são três e-books que existem. Esse aqui é o de ações, fundo imobiliário e renda fixa em um e-book só. Aí tem o de criptomoeda e tem o de investimento exterior, que são outros e-books. Mas hoje nós vamos falar de renda fixa pra começar. Aqui tá um pouco da minha história, nossa missão. Tudo índice certinho. Vamos começar aqui, ó, no capítulo 1. Primeira coisa, ó, quem deve declarar? Eu peguei essas informações direto no site da Receita, porque teve mudança esse ano. Então eu vou pegar direto aqui, ó, em 2023, ó. Posto de renda, o cidadão residente no Brasil recebeu rendimento tributável de R$ 28.559,70 no ano ou cerca de R$ 2.380,00 por mês, incluindo salário, aposentadoria, pensões e aluguéis. Que recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000,00. Aqui entra dividendo, entra juros ao capital próprio. Então se recebeu acima de R$ 40.000,00, tem que declarar. Antigamente, independente de quanto recebeu aqui, você com R$ 1,00 na bolsa, você já teria que declarar. Agora tem essas mudanças aqui, tá? Recebeu em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência de imposto. Em vermelho aqui, que interessa um pouco mais, em relação àqueles que efetuam operações à bolsa de valores, de bolsa de valores, de mercadorias, de futuro, a semelhante, ficam obrigados apenas quem, no ano-calendário, ou seja, 2022, realizou um somatório de vendas, inclusive isentas, superior a R$ 40.000,00. E operações sujeitas à incidência do imposto. Por exemplo, se você realizou vendas de ações, mesmo que isenta, tá? Que é quando você vende ações até R$ 20.000,00, por exemplo, dentro do mês. E foi acima de R$ 40.000,00 em 2022, você precisa declarar. Então tá aqui, essa é a mudança. Antigamente era, comprou uma ação na bolsa, precisa declarar. E aqui fala um pouco da atividade rural. Acho que pra nós aqui não entra, mas deixei como informação aqui. O e-book é esse aqui, o e-book começa com ações, depois a gente passa lá pro fundo imobiliário, mas nós vamos direto em renda fixa hoje, que é por onde deve começar, começar pelo mais simples, depois amanhã tem ações. Tá vendo que é todo passo a passo, bem explicativo aqui. Então a gente chega aqui, capítulo 4, renda fixa. Primeira coisa, bens e direitos. Os investimentos em renda fixa, eles são patrimônio, então eles têm que ser declarados em bens e direitos. Então você vai no campo, no grupo, vai no código 4, no campo grupo vai no código 4, aplicações de investimento, seguido do campo código 02, título público e privado sujeito à tributação. Aqui entra tesouro direto, CDB, RDB, são os títulos de renda fixa que têm tributação. Então o CNPJ deve ser colocado na corretora ou do banco que você comprou o título. Na discriminação, você coloca o tipo de investimento, onde ele está. Por exemplo, CDB na XP investimento. Aqui, situação 31 do 12 do ano anterior, a gente vai ver aqui já na prática, você vai colocar o valor que tinha quando encerrou o ano anterior. Por exemplo, nós estamos fazendo um investimento aqui de 2022. Então esse ano anterior vai ser o 2021. Então você vai colocar o valor que você tinha em 2021. Se não tinha, se comprou ano passado, vai estar zero. E caso foi investimento adquirido no ano, no exercício dessa declaração, o valor é zero. Esse valor vai estar no informe de rendimento do banco e da corretora. Lá já vem situação 31 do 12 de 2022, que é o que a gente vai ter que declarar, e o ano anterior, 2021. Então aqui, exemplificando, o grupo está aqui, código Brasil, o CNPJ, tesouro direto na corretora Rico. Situação 31 do 12 de 2020, isso aqui lembra que os prints ainda estão de programa antigo, porque não foi atualizado, e 31 do 12 de 2021. Esse ano você vai encontrar aqui 2021 e 2022. Então isso aqui é quando você tem um tanto, e agora no ano seguinte você tem um pouco mais, tá? Bom, aqui no programa, só para você se familiarizar com ele, você vem nessa área aqui, e aí a gente vai procurar bens e direitos que eu falei lá. Vem baixando, tá aqui, bens e direitos, clicou em cima, tá aqui, eu peguei uma declaração em branco, vai em novo, e aí entra os grupos, tá vendo? Grupo 4, aplicações de investimento, o código, então o que eles vão fazer? Qual que é o código? A gente volta lá no e-book, código 2, que é título público e privado, sujeito a tributação. Então o código 2, título público e privado, sujeito a tributação. Tá vendo como facilita ter tudo na mão? E aí você vai colocar o CNPJ da corretora, e a discriminação que a gente falou lá. A situação, vamos supor que 2020 fosse de mil, 2021 você comprou mais, rendeu, tá de 1.500. Esse valor, opa, 15, vamos pôr aqui, 1.500. Esse valor aqui vai estar no seu informe de rendimento, tá? E, aqui ó, informar rendimento exclusivo. A gente já vai ver esse ponto aqui. Ó, seguindo, tá, o e-book, ó, pra caderneta de poupança, aplicação de investimento no campo código, vai colocar o código 1, depósito em poupança, vai estar aqui, ó. Mesma coisa, só que ao invés de aqui ser 2, ó, depósito em conta poupança. Caderneta de poupança, no Banco X, CNPJ, você vai preencher os dados aqui. E aí, caderneta de poupança, até pra isso ela dificulta, e ela, pior o investimento que existe, né? Mais abaixo, somente pra caderneta de poupança, aparece um campo pra identificar o banco com a sua agência e conta. Então, quando você colocar a caderneta de poupança, e discriminar, ele vai abrir esse campo aqui, que a gente tá, tá vendo, pra poder colocar qual que é o banco, qual que é a sua agência, qual que é a sua conta. Então, só pra caderneta de poupança que aparece isso. E, 31 do 12 do ano anterior, 31 do 12 do ano atual, tudo igual a que a gente acabou de fazer pro outro de título público e privado. Agora, falando dos rendimentos que a gente tem na renda fixa, ele tem, ele pode ser tributável e não tributável. A gente vai ter que declarar os dois, o que é tributável e o que não é tributável. Mas são lugares diferentes. Vamos começar pelos rendimentos tributáveis. Lá no informe de rendimento seu, ele vai tá aqui, rendimento sujeito a tributação exclusiva, sujeito a tributação. Então, ele é tributável. Total de rendimento sujeito a tributação vai tá um valor lá, certo? 15,81. Aqui nesse exemplo. Então, a gente vai pegar esse cara, vai ser lançado no programa da Receita, lá na aba de rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva, que vai tá naquela, aqui do lado esquerdo, aqui do lado esquerdo, você vai procurar, rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva, e aí você vem, rendimentos e aplicações financeiras, código 6, vamos baixar um pouquinho aqui. vai tá os dados, aqui tá os meus dados, né? O código da fonte pagadora, e vai tá o banco, no caso da instituição, e o valor vai tá colocado aqui, você vai preencher nesse campo e dar ok. Já pros rendimentos, ó, investimentos são isentos de imposto de renda, por exemplo, LCI, LCA, poupança, eles devem ser declarados na aba rendimento isentos e não tributáveis, código 12, pra caderneta de poupança, letra hipotecária, letra de crédito, LCA, LCI, certificado de recebível, que são os CRIs e os CRAs. Então, código 12, vamos lá. Então, a gente procura e acha aqui, rendimentos isentos e não tributáveis, código 12, meu, o resto é a mesma coisa, é preencher os dados, CNPJ, o nome da fonte pagadora, põe o valor e dá ok. Tá feito. Lembrando, então, só não confundir a poupança, tá? Que é diferente aqui, pra você declarar, que ela vai pedir aqui, o banco, ela tá um código diferente, é o código 1, os demais, tesouro direto, título público, já tá aqui embaixo, o 2, tá? E outra, se você tem dinheiro na poupança ainda, tá na hora de tirar, você tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa, e aí eu vou te fazer o convite, pra participar agora, no dia 3 de abril, 3, 4, 5, 6 de abril, vai ter o convite, que é descomplicando o primeiro milhão, que é pegar do zero mesmo o investimento, e mostrar aí, onde investir, pra alcançar o primeiro milhão, eu vou fazer junto, com o meu dinheiro, nós vamos fazer, essa jornada junto, beleza? Não esquecer, que pra declarar, o imposto de renda, o link dos ebooks, pra facilitar a sua vida, vai tá aqui embaixo, se declara rápido aí, pega um dia aí, faz uma vez, e vai curtir o final de semana, vai ficar, todo esse período aí, de um mês, apanhando com isso aqui não, beleza? Qualquer dúvida, só deixar nos comentários, vou ficando por aqui, valeu! tá? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti